A gente tinha tudo pra dar certo Mas você vacilou, pisou na bola Agora você vem com esse perreco Que não vive sem mim, mas comigo não cola Eu não caio mais nesse teu jogo Essa conversinha nesse seu papinho Esquece, acabou garoto No seu lugar tem outro, achei quem dá valor pra mim Eu não caio mais nesse teu jogo Essa conversinha nesse seu papinho Esquece, acabou garoto No seu lugar tem outro, achei quem dá valor pra mim Tá me ligando, querendo voltar Falou que tá sofrendo e se arrependeu Problema é seu, problema é seu Você já teve sua chance, agora quem não quer sou eu Problema é seu, problema é seu Tá me ligando, querendo voltar Falou que tá sofrendo e se arrependeu Problema é seu, problema é seu Você já teve sua chance, agora quem não quer sou eu Tá falando que tem outro só pra me fazer ciúmes Assume, assume que você ainda me ama Só não perde esse costume Assume, assume Eu sei que eu errei, mas sua amiga é culpada Foi ela que jogou na cara Falou que aguarda segredo Que não dava nada Foi ela que jogou na cara Tá me ligando, querendo voltar Falou que tá sofrendo e se arrependeu Problema é seu, problema é seu Você já teve essa chance Agora quem não quer sou eu Problema é seu, problema é seu Tá me ligando, querendo voltar Falou que tá sofrendo e se arrependeu Problema é seu, problema é seu Você já teve essa chance Agora quem não quer sou eu Problem é seu, problem é seu